Cidade Aberta Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM de Aracatuba. Eu sou Mariana Vilela. E eu, Pedro Valera. E este é o programa Cidade Aberta, que já está no ar. Vamos às principais notícias de hoje. Temos um telefonema. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Qual a sua dúvida? Você está me aprescendo um docente. Mariana Vilela. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro, e o sol aparece pela manhã em Aracatuba. A temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima é de 30 graus. Obrigada. Por nada. Obrigada pela participação. Tenha um bom dia. Ah, então pega. Volta. Pode falar, depois é... Obrigada pela audiência. Tenham todos um bom dia. O jornal fica por aqui. Basta de gente pra cá. Sou Mariana Vilela. E eu, Pedro Valera. Nós voltamos amanhã com Cidade Aberta. Bom dia. Meu nome é Leonardo Tortorella. E eu sou Júlia. Agora no Cidade Aberta, os indicadores econômicos. O dólar comercial foi contado a R$ 1,69, tanto para comprar quatro vendas no mercado de ações. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 29%. A rouba do boi gordo foi contada em R$ 92,00, em Aracatuba, com pagamento para 30 dias. No setor sucro-alcooleiro, a seca de 50 quilos de açúcar cristal foi cotada a R$ 62,19, enquanto o etanol anidro está valendo R$ 1,08. O litro, já o litro do etanol hidratado, foi cotado a R$ 0,91. Esses foram os indicadores econômicos para o programa Cidade Aberta. Confirma agora os números sorteados pelo concurso. R$ 2.410,00 da Quina. R$ 22,26,35,59,66. Ninguém acertou as dezenas. E o prêmio acumulou entre R$ 3.600.000,00. E no próximo bloco você confere as notícias do esporte. Hoje ficamos por aqui. Até amanhã. Ficou não, peraí, tem gente na linha. Pois não? Atenção, você está no paredo, que é o subor-alcooleiro. Procura no Google. Ó.